O governo de Roraima recebeu nos últimos 12 meses mais de 4 bilhões e 376 milhões de recursos diretos do governo federal. Só para a atenção especializada à saúde em procedimentos de média e alta complexidade foram enviados pela União mais de 110 milhões de reais. O Ministério dos Povos Indígenas afirma que 99 crianças do povo Yanomami morreram na região de Roraima em 2022. A secretária Cecília Lorenzon firmou nos últimos 365 dias mais de 742 contratos que ultrapassam a quantia de 372 milhões de reais. Apesar destes contratos, o presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami diz que nunca houve assistência a eles por parte da Secretaria de Saúde do Estado. O Estado não ajuda nós, né? Só ajuda quanto o paciente é mais grave. Não auto mede complexidade nos hospitais, no HGR. Mas diretamente o governo colocar atendimento nas comunidades, planejar junto, não. Nem municípios, nem municípios ajudam a população Yanomami. Tem o que ela manda com representantes, enquanto a gente solicita, mas ela manda com representantes para representar, né? E a gente sempre falamos, olha, a gente precisa da sua presença do Estado, porque a presença do Estado está em ausente muitos anos. Entre 2022 e 2023, a secretária Cecília realizou mais de 15 dispensas de licitações e várias adesões a atas de registro de preços. No portal da transparência da CESAL, é possível ver que um dos últimos contratos firmados pela secretária Cecília foi para a contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços funerários, no valor de R$ 1.156.449. Um outro contrato que nos chamou a atenção durante pesquisa sobre recursos federais foi o pregão de número 15, de 2019, celebrado entre a empresa RH Empreendimentos Eireli e o Distrito Sanitário Especial Indígena de Roraima, no valor de R$ 42 mil, para manutenção de condicionadores de ar e geladeiras. No site da Receita Federal, consta que a empresa se chamava RH até 2019. Alguns anos após, passou a se chamar Lobax Farmácias Limitada, ou UpMed Pharma. A empresa tem como sócio o administrador o empresário Wilson Fernando Basso, esposo da secretária de saúde de Roraima, Cecília Lorenzon. Nossa equipe foi até a sede da UpMed Pharma, que de acordo com a Receita Federal, é registrada nesse endereço. No local, fomos atendidos por uma funcionária que informou que Wilson Basso não estava na empresa. Na sede da CESAL, tentamos ouvir a secretária para entender melhor como esses recursos federais foram gastos e sobre as diversas dispensas de licitação e adesão a atas de registro de preços. Apesar da secretária se encontrar no gabinete, ela preferiu não atender a nossa equipe. A Secretaria de Roraima, com o objetivo de proporcionar melhorias do sistema de saúde, deve ser transparente e de fácil acesso a todos. O Poder Público Estadual, quando convenhado, quando pactuado, exerce, sim, essa atividade de suplementação das atividades de saúde indígena. Lógico, cada um com a sua especificidade. Após recomendação do Ministério Público Federal de Roraima, o Ministério da Saúde decretou emergência em saúde pública de importância nacional diante da necessidade de combate à desassistência sanitária dos povos que vivem no território Yanomami. São mais de 500, incluindo crianças de malária, por falta de entendimento. Muitos ainda, onde a gente não tem contato com as comunidades, as comunidades mais afastadas também morreram muito. Isso não está contado com essas comunidades. Porque, para chegar a essas comunidades, precisamos se investigar, precisamos identificar, ouvir as comunidades e quais os motivos esses Yanomami morreram. A população de Boa Vista reprova a falta de atenção básica com os povos Yanomami em Roraima. Eu vejo comentários contrários com os indígenas, eles não tivessem o direito de ter saúde, de que o poder público trabalhasse por eles, só pela oportunidade. Então, você não vejo somente do poder público, mas de toda a sociedade também. Está faltando só mais compromisso do nosso governante, né? Mais cuidado com o ser humano, com a humanidade, né? No fim de janeiro, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, determinou a abertura de um inquérito para investigar a crise humanitária vivida pelos Yanomami e incluiu, entre os investigados, integrantes de governos. Segundo o ministro, há indícios de omissão das autoridades, como a falta de controle de tráfego aéreo de Roraima. Música Legenda por Sônia Ruberti